Alguém vai falar dos caras lá que não tá fazendo sucesso, que não faz nada, não aparece, não tá aí. Vamos falar dos caras? Vai falar pra quê, cara? Ninguém vai ver, não é falando deles. Vamos falar dos caras que tá no alto. Vamos falar dos caras que tá aqui em cima, entendeu? Então, continue falando. Continue falando e que quanto mais cês falam, mais gente que não gosta da gente entra pra ver. De dez pessoas que entram pra criticar, cinco vai criticar, cinco vai assistir e falar Mas peraí, nunca vi esse programa aí, que porra é essa? E quatro vai falar Não, mano, da hora, caralho, gostei do bagulho. Entrei pra criticar, mas agora eu tô gostando. Continua mandando, que eu já vi muito, cara hater. Fala assim, mano, eu não gostava de você não, mano. Vai tomando com. Mas depois eu comecei a assistir, mano, você tem que levar aquele cara aí, mano. E outra coisa, Daniel, outra coisa, você pode ver em todas as minhas entrevistas, você jamais vai ver eu falando mal de alguém. Lembra que seja uma pessoa que não gosta de mim? Eu não falo mal disso. Quem sou eu pra falar mal de alguém? Ninguém é perfeito. Agora os caras vêm, criticam, citam nomes. Às vezes eu conto uma coisa, mas evito até falar o nome da pessoa. Nós falamos do Rio Grande do Norte, eu não falei o nome de ninguém, citei as posições. Exatamente. Porque é muito feio isso, você falar mal dos outros, sabe? Porque de repente o cara tá num mau momento, de repente o cara teve um problema, mas não, tem gente que vive de falar mal dos outros. E o pior é que tem gente que dá ouvido pra esse tipo de idiota, que não acrescenta nada. Polícia falando mal de polícia, se liga, meu. Não, gente, tem coisa boa, mano. Se os caras tão aqui é porque os caras é foda, entendeu? Quem tá aqui é porque o cara é foda. Boa tarde. Aqui, ó. Fernando mandou 25. Boa essa daqui, ó. Fala sobre os CACs com essa nova lei do Lula. Devem andar em pronto uso. Meu CR tá lá. Parado. O CR não tá saindo, por causa dessa porra. Porta de trânsito que ele tá falando. Fernando é o seguinte, meu irmão. O Lula, desculpa citar o nome dele, mas você falou, lá em Brasília ele tá sem base. Eles não tão conseguindo fazer nada lá. O Congresso tá parado, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Eles não têm base pra desenvolver nada. Esse decreto que foi feito pros CACs recadastrarem as armas, faça o recadastramento. Eu tenho, eu sou CAC, eu tenho um 357 que eu comprei depois de 2019, vou fazer o recadastramento. Não tem problema nenhum, isso não vai ter reação nenhuma. Então tudo que eles falam que vão fazer, vão arrebentar e tal, não é assim não, meu irmão. Não é assim não. Eles vão precisar do Congresso e o Congresso não está com o governo. Então, primeira coisa, vida normal. Vamos continuar cumprindo as determinações legais. Realmente, muita gente tá comprando arma, tá sendo prejudicada porque tá tudo parado. No meu entendimento, com o maior respeito que eu tenho, o Exército Brasileiro, o Exército tá deixando a desejar nessa parte, porque tá muito moroso, fala que falta pessoal. Porra, vamos dinamizar o serviço. Exatamente. Vamos fazer o serviço digital, que é muito demorado mesmo. Solta meu CR aí, Exército! Memo digital tá demorando. Me permita falar no seu nome, meu filho. Mas nós somos totalmente favoráveis ao cidadão ter o direito de defesa, ter sua arma dentro de casa, não importa que a arma seja pra defender sua vida, depender a vida da sua família e depender os seus bens também. Então, contem com a gente nessa luta, que dependendo de mim como deputado federal, nós temos um grupo forte de deputados federais que estarão lutando por isso lá em Brasília. E senadores também. Contem com a gente nessa batalha. Tá aí uma opinião, é uma opinião não, uma sugestão. Então, não descumpram a lei, porque se você acabar se envolvendo numa ocorrência ou acabar sendo abordado, quem vai responder é você no seu CPF. Então, tem advogado, às vezes pra lacrar na internet, o cara começa a falar assim, não, eu vou andar com a minha arma pronto uso, como é que ele fala aí, que é o porte de trânsito. O decreto presidencial hoje não autoriza suspender o porte de trânsito. Então, tome cuidado, responsabilidade é sua individual. A gente não recomenda, porque quem faz isso é irresponsável, porque aí o outro lá vai te ouvir falar, não, mas o capitão telhada falou pra andar. E quem fica incentivando isso, com certeza tem algum interesse. Então, mesma coisa, calma, tem deputados trabalhando, isso pode ser considerado incondicional, tem PEC rolando lá no Congresso, na Câmara dos Deputados Federais, o negócio pode andar e toma cuidado em descumprir a lei, porque depois quem responde é você no seu CPF. Então, tem muita gente.